Eu estou recebendo aqui o vereador de Gravatar, em Pernambuco, José Romildo, que está visitando a Câmara de Osasco, né vereador? Gostei da Câmara aqui, muito bem organizada. Quero até parabenizar aqui o presidente, que me recebeu muito bem com o desparlamentar. Que legal. A cidade de Osasco está muito bem organizada. Parabéns ao prefeito também de Osasco. Não conheço, mas quero parabenizar. Muito bem organizada. Parabéns mesmo. É a primeira vez que o senhor vem a Osasco? Não, eu já morei aqui no Jaguaré há uns 25 anos atrás. E veio pegar algumas ideias para levar para a cidade. Foi, vim olhar aqui. Estou visitando algumas câmaras. Visitei a de São Paulo e estou aqui na de Osasco. E o que achou da Câmara de Osasco? Muito bem organizada, muito bem. Parabéns até o presidente. Muito bem organizada. Parabéns. A Câmara de Osasco está aberta para atender a população, outros vereadores, aqui é uma casa do povo. Inclusive o presidente já até convidou, eu fiz uma chamada de vídeo, ele convidou o presidente da nossa Câmara para vir visitar a Câmara de Osasco aqui. E ele já se comprometeu com ele e vim. Que bom. Muito bem organizada. Parabéns mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu? Bom retorno. Leva um abraço para Pernambuco, meu estado, meu conterrâneo. Listo. Listo. Listo.